230 milhões de pessoas e um idioma comum. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Homem-e-Príncipe e Timor-Leste. É a comunidade dos países de língua portuguesa, criada em 1996. Foi uma ideia que nasceu aqui no Itamaraty, juntar os países que falam português para divulgar a língua e também para cooperar em áreas que vão de energia à educação. 20 anos depois do primeiro encontro oficial, as nações se reúnem no Brasil. O secretário-executivo da CPLP conta que desde a criação já foram desenvolvidos importantes projetos. Tem áreas sociais, áreas econômicas que a CPLP tem atuado, sobretudo na educação e saúde. Nós temos projetos em cada um dos nossos países. Na área da segurança alimentar e nutricional, aprovamos um projeto que se chama Juntos contra a Fome, que é precisamente engalhar recursos para desenvolver projetos nos países que mais necessitam na área da alimentação. Nós temos uma escola de saúde pública em Cabo Verde, para formar técnicos, gestores de saúde pública. Além dos projetos de cooperação, os países também se unem para votar em conjunto em organismos internacionais sobre temas que interessam a eles. O Brasil teve um candidato, ou teve dois, aliás, dois candidatos, para a Organização Mundial do Comércio. E todos os países da CPLP se uniram para apoiar esse candidato brasileiro. Davi nasceu na Guiné-Bissau, morou em Portugal, em Angola e hoje vive no Brasil. Ele se diverte com as diferentes maneiras de falar o português, mas acredita que o idioma comum ajuda a construir pontes que vão muito além da comunicação. Há espaço para muita colaboração. A língua não é uma barreira, contrariamente a outros países. Eu lembro que na Guiné havia apoios da China, da França, e a língua é claramente uma barreira nesse tipo de cooperação. Mas ainda há muito para avançar. Enilde é professora de linguística e pesquisa a cooperação entre os países que falam português. Ela acredita que, apesar de ser a maior potência entre os países do grupo, o Brasil ainda tem muito a aprender com as outras nações, sobretudo as africanas. Nós também precisamos aprender as línguas que se falam na África. Nós precisamos ter conhecimento, um conhecimento mais robusto da literatura, da música, da música africana, dos costumes africanos.